Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo muito especial, mano, que eu vou tentar por uma semana, ai, criar muito conteúdo, mano. Vocês vão entender, vocês viram o vídeo do meu PC novo, né, mano? Se vocês não viram, clica aqui ou vai no canal aí, mano, aqui no link na descrição, link em tudo que é lugar, mano. Mas enfim, eu comprei um PC novo e tipo, eu vou criar conteúdos novos agora, foi a minha primeira semana com o PC, então eu tava organizando tudo, tava pensando realmente, tipo, Rafael, vocês tem noção do que você quer fazer aumentar pra 4 vídeos na semana? E vai ser tipo, 4 vídeos, meu Deus, são 8 vídeos, Rafael, são 4 vídeos certinho. Enfim, antes de mais nada, né, gente, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e fica até o final, mano, sério, fica até o final que tu não vai se arrepender. Valeu, e tu vai poder dar dicas também. Ai, quem não for da família Nunes, pelo amor de Deus, mano, link na descrição, entra aí, mano, vem fazer parte da família Nunes no grupo do Whatsapps. Tem Discord também, agora eu vou estar jogando mais, né, mais online, então tu pode entrar no Discord também, bater um papo, é nóis, me liga. Não, não me liga não. Enfim, galera, voltando, eu decidi essa semana que vai ser um teste, vai ser um teste no início de eu postar 4 vídeos a partir de segunda-feira. Às 8 horas da manhã, todos os dias, né, até domingo pelo menos, vai ter um Quanto Ganha o Youtuber. É uma série que eu gosto de fazer, de saber quanto é que os meus broads estão ganhando, né, estão esbanjando enquanto eu choro pra comprar um peixezinho, um jogo de 6 reais na Steam. É nóis, patrocina nóis aí, alguém. Enfim, 8 horas, Quanto Ganha, meio-dia vai ter um Rafa Joga ou vai ter alguma série de jogo que eu vou fazer. Inclusive, vou dar spoiler aqui, por isso que eu falo, mano, vocês têm que assistir esses vídeos que eu dou as novidades. Eu tenho agora Naruto Ultimate Ninja Storm, que eu já gravei dois episódios pra semana. Tô muito feliz, mano. Naruto Ultimate Ninja Storm 4, tá, gente? É o 4, é o que saiu, o Road to Boruto, enfim. GTA V eu tenho agora também. Eu tenho Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, Call of Duty, Fortnite, Valorant, mas esses aí eu vou jogar bastante em live também. Então vai ter live, gente, jogando, tanto nesse canal quanto no Nerd Depressivo, tá? Mas só pra vocês entenderem, gente, que vai ter... Meio-dia vai ser jogos. Meio-dia vai ser jogos, vai ser Rafa Joga. Ah, e tem Resident Evil 7 também que tá por vir, mano. É nóis, valeu. Inclusive, eu vou jogar em live também. Só pra vocês entenderem, então, às 8 horas da manhã é o quanto ganha. Meio-dia é algum vídeo sobre jogo, eu jogando alguma coisa. Às 6 horas da tarde vai ter um vídeo de vlog, tipo, eu tô fazendo aqui. Vai ter um vídeo de dica, um vídeo de react, uma coisa mais eu e a câmera, eu reagindo a alguma coisa. Eu reagindo a alguma coisa, não. Eu falando sobre alguma coisa, dando dicas amorosas. É aquela coisa que eu gosto de fazer, falando sobre festa junina, porque que eu odeio, quase que eu derrubei aqui. Porque que eu odeio festa junina, porque que eu adoro festa junina. Esse tipo de coisa vai ser às 6 horas. Então, tudo que for, tipo, um bate-papo, alguma coisa assim, 6 horas da tarde, divide, tá, gente? E às 9 horas da noite vai sair sempre um react... Um react do que, Rafael? Geralmente um react de música geek, mano. Que a gente adora, né? Aqueles react de Hashirama, de Tobirama, de Minato, de Naruto, de Boku no Hero. Mano, vai sair às 21. Então, lembrando, gente. Vamos recapitular. Às 8 horas da manhã, quanto ganha o youtuber? Meio dia, algum Rafa joga algum jogo? Às 6 horas vai ter algum vídeo de vlog, dicas, essas coisas que eu faço na malemolência do moleque doido. E às 21, que são às 9 horas da noite, pra quem não sabe, vai ter um react de alguma música geek aí, mano. Que, tipo, 7 minutos, VMZ, MHrap, o Enigma, tem vários aí, VGBits, tem vários, vários mesmo. Então, vai ser nesse horário, pra vocês entenderem. Então, era isso, gente. É pra deixar esse recado. Se tu apoia, mano, esses 4 vídeos aí, deixa muito like. No Nerd Depressivo também vou estar gravando vídeo, vou estar fazendo mais live lá do que vídeo, na verdade. E é isso aí, gente. No Nerd, a gente tá chegando aos 2 mil inscritos já, mano. Tô muito feliz. O Rafa... Cara, o Rafa arregaçou, mano. Inclusive, vai estar saindo esse vídeo aqui. E eu vou estar fazendo live lá, daqui às 21. Esse vídeo provavelmente tá saindo perto das 21, né. Então, se tu ficou até agora aqui, eu vou estar jogando o Pristão Trade lá. Do level 0 ao 100. E eu fiz umas coisas muito legais, mano. Aqui eu também vou jogar online, eu vou fazer umas lives diferentes. Espero que vocês gostem, né. E era isso, então, pessoal. Muito obrigado a todos, mano. A gente vai conseguir fazer a família do Nis crescer. E é isso, mano. Eu tô muito feliz. Meu PC é muito bom. Eu consigo fazer essas coisas que eu sempre desejei e não podia, tá ligado? E é isso, então. Se vocês quiserem muito, vai ter live no domingo. Mas vocês têm que pedir muito. É nóis. Comenta aí. E valeu, gente. Valeu, família. Eu, mano, amo vocês, mano. Valeu mesmo de coração. Valeu, falouzinho. Então, fui. Deixa o like.